Não, deixei a moto ali, tranquilo. Ai, que legal! Tudo bom? E aí? Entra aí e vê assim. Ai, amor! Ai, que coisa linda! Não sou muito bom nos embrulhos aí, mas... Ela vai ter algum embrulho perfeito. Ai, que lindo! Opa! Ai, que legal! Que demais! Que com Maria! Vem aqui! Que com Maria! Que com Maria! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Ah! Ele não vai brigar com você, não adianta não. Não! Agora você vai comprar uma luta no verão. Ai, que lindo! Vamos lá, vamos lá! Ah, ficou! Vamos lá pro quarto! Vamos lá pro quarto! Vamos lá pro quarto! Tá aprontando? Você tá aprontando aí? Quem tá aprontando aí? Ela não vai morder. Ai, que linda! Ai, que linda! Ai, que linda! Nossa, que linda é essa! Ai, cara! Que cheira! Não! Ai, que maravilhosa! E nem parece que a gente tá tão gordinha assim! Ai, que linda! Tá ótimo! Viri, viri, viri! Deixa eu comprar um serviço! Nãã! Nesse calor! Tá demais, né? Então é uma só! Daí, o que acontece? Como vocês falaram aqui que vocês não tinham coisa? É o pendrive! Que demais! Eu amei! Eu amei! É um paycard, né? Que chama, né? É! 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 Ela é você filha! É! 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 Bacana! Muito obrigado, Marci! Foi muito bom, né? Bacana! Depois vocês assistem! Porque é assim, eu coloquei as fotos e montei um slideshow com as fotos, né? Posso postar algo de porquê? Claro! Opa! Oxe! E depois que vocês assistem Me dão um feedback O feedback pra gente é sempre É sempre importante